Olá, a quinta turma do STJ confirmou decisão monocrática do desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo e manteve condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Operação Lava Jato. Dirceu teria utilizado a influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras, recebendo em troca valores indevidos sobre contratos celebrados com a empresa de engenharia Engevix. O ex-ministro foi condenado a 27 anos e um mês de prisão pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Em outro julgamento, a quinta turma decidiu que a ameaça feita à vítima na presença do filho menor de idade justifica o aumento da pena base, uma vez que há valoração negativa da culpabilidade. O relator-ministro Ribeiro Dantas explicou que é permitido ao juiz atuar de forma discricionária na escolha da sanção aplicável ao caso concreto e às cortes superiores é possível apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade da dosimetria, que é o cálculo feito para definir a pena. Desta forma, o colegiado manteve o entendimento do TJ de Mato Grosso do Sul e a condenação de um réu pelo crime de ameaça em contexto familiar. Já a primeira turma confirmou a responsabilidade do município de Belo Horizonte no incêndio do Canecão Mineiro durante uma apresentação musical em 2001. As faíscas de um artefato pirotécnico usado por um dos integrantes da banda atingiram placas de isopor que forravam o teto e provocaram fogo. Sete pessoas morreram e mais de 300 pessoas ficaram feridas. O Tribunal Mineiro concluiu que o município falhou no exercício do poder de polícia, pois não impediu o funcionamento da casa noturna sem alvará. Para o colegiado, eventual alteração dessas conclusões para afastar a responsabilidade do município demandaria novo exame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!